Olá, bem-vindo ao canal de Arruda abrindo gostosuras Hoje eu vou abrir essa gostosura aqui da Lacta Cookies com gotas e gotas Cookies sabor baunilha 80 gramas Com gotas de chocolate e gotas sabor chocolate Com gotas de chocolate e gotas sabor chocolate Contenho 8 cookies Nova receita, original, com gotas de chocolate ao leite Aqui, alto teor em açúcar e gordura saturada Informações nutricionais, sempre é bom dar uma lida Pra gente saber, aqui também, os ingredientes e etc Vamos lá, vamos abrir Vou pegar aqui a minha bandejinha Colocar aqui Vamos ver se a gente abre isso aqui Olha aí Aqui são as gotas de chocolate Ele é meio mole, não é muito duro não Bem molezinho que é Deixa eu dar uma mordida Hum, mas ele é sequinho Vou usar aqui um aperto e finelho aqui É mole, mas é bem sequinho Hum, vou pegar mais um pedaço aqui Hum Muito gostoso Muito bom mesmo Olha aí, acabei de abrir aqui o Lacta Cookies E gotas Hum, muito gostoso, viu Deixa o seu like Inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Tchau Hum, tá bom Tchau 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 Obrigado.